Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês algumas novidades aqui na minha coleção umas coisas eu comprei, outras eu troquei, enfim, teve coisa que eu ganhei também eu vou começar mostrando uma troquinha que eu fiz com a minha prima Patrícia ela também gosta muito de perfume e a gente resolveu trocar alguns perfumes e eu troquei com ela um perfume por esse aqui que é o Calvin Klein Beauty ó, acho que não vai focar né, mas enfim esse aqui eu não consigo enxergar de quantos ml é, gente, sou meio cega 100 ml, ó, ela usou esse tantinho só eu peguei hoje com ela, então eu não consigo falar pra vocês o que eu achei, projeção fixação uma coisa eu posso dizer, tem cheiro de sabonete e ele me lembrou um pouquinho o Gabriela Sabatini agora, se na evolução ele vai lembrar o Gabriela Sabatini, só testando pra saber então, eu falo pra vocês depois mas a princípio eu já achei com bastante cheiro de banho tomado, de sabonete mesmo, sabe? só que não tão forte quanto o Gabriela Sabatini preciso experimentar pra falar pra vocês se eu gostei ou não outro perfume que eu troquei com ela foi esse aqui que pelo que eu procurei na internet o nome dele é Dahlia tá escrito aqui no Gensum, é isso mesmo, Dahlia ele é de Salvador Dali, 30 ml, ó, ela usou um pouquinho alguma coisa nele me fez pensar em boneca, sabe? ele é fresquinho, eu curti bastante, sem falar que eu achei esse vidro muito lindo também então esse aqui eu também vou testar pra falar pra vocês o que eu achei outra coisa que eu comprei, gente quando eu tava lá no estoque da Terezinha Borges, né? eu vi que tinha esse leite de coco que é um hidratante de leite de coco da Coreis, né? Coreis que fala vocês falaram que acho que era Correis, outros falam Correis mas aí eu fui lá pra acabar com essa dúvida de uma vez e entrei num vídeo onde tem propaganda deles aí eles falaram, use Coreis, não sei o que, então eu vi que é Coreis então, de leite de coco, eu amo coco, gente leite de coco, então, pelo amor, deve ter um cheiro muito bom, pensei fui lá e comprei e que cheiro maravilhoso, ó é cheirinho de coco mesmo é um hidratante Coreis manteiga hidratante corporal Coreis de leite de coco 125 gramas eu amei, estou mega satisfeita com a minha compra mas ainda não testei pra saber se ele fica com esse cheirinho bastante tempo mas mesmo assim eu estou mega empolgada Terezinha Borde me presenciou com esse sabonete líquido de leite de coco também porque como eu gostei, né? e comprei hidratante ela foi e me presenciou com um sabonete líquido gente, ele é muito grande, 250 ml então, muito bom porque eu posso tomar banho com ele e depois passar o meu hidratante depois eu passo o perfume Prelude Blend que também tem cheiro de coco e pronto, vou virar uma cocada e outra coisa que chegou pra mim chegou não, que eu comprei foi esse aqui, Flor de Lis lá quando eu fiz o vídeo, né? com o estoque da Terezinha eu falei pra vocês que eu ia comprar porque eu gosto desses body splash da Natura eu não uso muito eu uso mais no verão, né? body splash eu prefiro usar no verão e aí, esse daqui veio pra minha coleção também que é o splash Flor de Lis bem gostoso bem gostoso dá pra usar super no verão azulzinho, achei muito fofinho também confesso pra vocês que eu nem sabia que ele existia eu só soube quando eu vi lá no estoque dela e já peguei logo o meu garantiu o meu outro, gente, que chegou pra mim ai, gente, eu tô muito feliz com esse perfume é esse aqui, ó florata em blue esse florata em blue, gente é aquele florata antigo olha só, só tem uma gotinha conseguem ver? ó só tem uma gotinha dele ele era de uma amiga da minha mãe eu vi lá no banheiro dela e falei assim cara, mãe, pergunta pra ela se tem como quando acabar o perfume ela me dar o vidro e aí ela falou nossa, eu tenho esse perfume há muito tempo esse perfume não acaba nunca eu queria que ele acabasse logo mas ele não acaba não vai acabar nem tão cedo toma, pode levar e aí minha mãe trouxe pra mim ó, só tem um pouco mas dá pra comparar com o meu florata em blue que eu tenho já reformulado e ainda tem o outro, né? que foi reformulado de novo mas eu não tenho ainda pra mostrar pra vocês mas de qualquer forma eu fiquei mega feliz mesmo que seja um pouquinho ainda assim eu posso dizer que eu tenho, né? o florata em blue mega antigo, ó só preciso lavar essa tampa aqui, né? porque ele é bem velhinho mesmo e ela guardava no banheiro então fica cheio de aguinha assim dentro eu vou dar uma lavadinha nele e vou testar pra ver se teve alguma alteração ou se ele tá fixando legal e projetando como era antes, né? e por último cadê? pétalas de rosas brancas esse aqui é a Lisa que me mandou ó esse é o vidro original dele tá vendo? é da Mahogany eu sempre mostrava pra vocês num vidrinho azul mas aquele vidrinho azul é refil então o refil é diferente, né? só pra colocar aqui dentro ó, porque ele abre peraí mas eu acho esse vidro aqui muito mais bonito combina com o nome pétalas de rosas brancas você já imagina um floral branco acho muito lindo eu amei, Lisa muito obrigada ele é muito atalcadinho muito gostoso gente, eu amo esse cheiro e o mais engraçado é que eu passo esse perfume então eu sinto e eu já me imagino de banho tomado deitado na cama vendo Netflix porque eu tava passando direto pra fazer isso porque eu acho que o cheiro dele é meio aconchegante te relaxa, sabe? é um atalcadinho de aconchego não é um atalcadinho agressivo que te dá dor de cabeça eu amei demais demais, demais agora eu vou ficar com o refio e com o original então esses foram os novos na coleção eu vou testar essa semana esse Calvin Klein Beauty pra ver se derrubei a caixa pra ver se eu vou me adaptar a ele pra ver se eu vou gostar e tal que minha prima falou que caso eu não consiga me adaptar porque, né me lembrou o Gabriela Sabatini e eu não curto muito o Gabriela Sabatini e aí caso eu não consigo usar eu vou destrocar não vou pegar o meu de volta os meus mas eu vou devolver esse aqui pra ela e vou pegar outrozinho dela entendeu? mas eu vou testar antes porque vai que eu gosto, né? e quem sabe esse aqui me leva a gostar do Gabriela Sabatini sou louca pra ter um Gabriela Sabatini na coleção mas pra ficar parado, né não dá eu vou testar esse aqui também eu vou procurar umas resenhas sobre ele pra saber o que o pessoal fala e tal porque assim que eu borrifei eu senti um frescor muito gostoso muito bom pro verão e eu senti alguma coisa que me lembra plástico e por conta disso alguma coisa nele, né essa coisa de plástico me fez pensar em boneca eu achei o vidro muito lindo, gente eu tô pensando seriamente em começar a comprar meus perfumes sempre de 30ml porque eles são tem uns vidros muito mais bonitinhos esses dois aqui eu vou testar junto pra falar pra vocês vocês sabem se existe colônia de leite de coco? porque se existir eu já compro também pra testar, né mas eu não sei se existe vocês que sempre estão mais por dentro assim do que eu deixa aqui nos comentários pra mim se vocês sabem se existe a o perfuminho, né de água de coco igual tem de baunilha e tal se tiver vocês me falam que aí eu compro também eu vou testar vou usar o sabonete líquido depois do hidratante e vou falar se o cheirinho ficou na tela ou não, tá vou usar sem passar nenhum outro perfume só pra falar pra vocês como que é a fixação desse cheirinho de leite de coco e o pétalas de rosas brancas eu já falei pra vocês porque eu já usei várias vezes então mas eu posso fazer também mais vezinha deles caso vocês tenham interesse da Mahogany eu não tenho muita coisa da Mahogany, gente e uma coisa que eu vou fazer com certeza é usar essezinho aqui florato em blue antigo pra comparar com a fixação e projeção do meu florato em blue que também é antigo mas foi reformulado depois desse aqui que eu ganhei é isso, gente espero que vocês tenham gostado eu acho que não tenho mais nenhuma novidade aqui pra mostrar pra vocês voltei porque eu esqueci de falar uma coisa gente vocês toda hora me pedem resenha dos perfuminhos da Corês né vocês sempre me pedem resenha e eu não faço gente eu esqueço de fazer eu juro pra vocês por quê? porque esses vidrinhos da Corês eles são vidrinhos de bolsa e aí eu não lembro eu não sei se vocês lembram que eu ganhei uma caneca da minha cunhada com a minha foto escrito chegando bem que mal tem e eu guardo tudo na caneca e eles ficam ali porque se eu deixar no armário eles rolam podem cair no chão e quebrar eu deixo ali e esqueço muita gente fala você não gosta dessa marca Corês porque você não faz resenha por que você não usa o Corês e tal que você tem não é por isso não é porque eu não gosto não é porque eu não quero testar porque a marca é ruim nada não é nada disso senão eu jamais teria comprado coisas da marca é porque realmente como eles ficam dentro da gaveta dentro da caneca eu esqueço gente eu abro o armário 400 perfumes eu vou lá e pego os perfumes que eu vou vendo na frente que eu recebi e tal e eu sempre esqueço eu sei que eu já recebi o de eu recebi o de baunilha de duas inscritas eu recebi aquele Elxis eu recebi outros também da Terezinha Borges que é minha consultora e eu ainda não resenhei pra vocês mas eu não resenhei porque eu esqueci mesmo agora eu prometo que eu vou acabar esse vídeo aqui vou desligar o vídeo vou pegar esses perfuminhos vou botar aqui na minha cara pra eu não esquecer vou testar e vou fazer vídeo pra vocês tá bom? então é isso agora sim se vocês gostaram dá um joinha no vídeo se inscrevam no canal